No mês do amor, a MTV decidiu colocar à prova os casais da família Talento. Então convidámos o Pedro Casanova, a Bárbara Bandeira e a Bel. E foi isto que aconteceu. Se não acertar, tenho que fazer o jantar durante 3 meses. Frango assado. Povo Alagareiro. Lasanha. Ok, Machu Picchu. Brasil. Brasil. Viajo em Portugal no Brasil. Ao Japão. Epa! Dois anos e meio. Oito meses. Se ele não soubesse esta, também não sei daqui vivo. Há um ano e qualquer coisa. Este é qualquer coisa, vem. O que é isso? Ela tinha que responder violeta. Ah, violeta. Azul. Like the ocean. Amarelo. O que é isso? Tens bem ridículo. Eres tu? You win! Special affair. Yeah! The internet. Lose myself tonight. Yeah, ok. Justin Bieber. Powers. Eu tento ganhar pontos extra por pintar. Little Louie Vega. Mas é, é este, mas bem escrito. Eu espertei, mas ele não... Vai, é Lauren Hill, mas ele... Ele não foi. Ele foi David Bowie porque David Bowie é o nosso tipo. Por que é que fez David Bowie? Não sei. The nose. Não levais-me para o nariz. E os olhos. E a perfection and everything, that's the problem. Cooking. Cozinhar. Podia ser tetis. Nada a ver. Deixa-te apaixonar pela tua MTV.